Rio de Janeiro, pós-carnaval, é crucial para reforçar a retomada das doações de sangue, que não acontecem durante o feriado. Pensando nesse déficit, o Instituto Nacional de Câncer tenta recuperar o estoque zerado de plaquetas. Matheus Coelzer de volta conosco por aqui. Matheus, quais os detalhes da notícia, quais são os alertas, os pedidos do Inca nesse momento delicado? Pois é, Adriano, uma situação muito difícil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, foi o que foi informado pelo Inca. A gente sabe que pessoas de todo o Brasil vêm fazer o tratamento do câncer e a dificuldade ficou evidente antes do período do carnaval, quando se teve uma baixa considerável nas doações e no período pré-carnaval. Essa é uma situação recorrente, que vem acontecendo sempre no período e no feriado de carnaval, mas dessa vez, segundo o Inca, os números são ainda piores, estoques praticamente zerados. Por isso, algumas entidades, algumas ONGs aqui do Rio de Janeiro, têm feito um trabalho incessante para, de alguma forma, tentar amenizar essa situação, porque essas bolsas de sangue têm uma durabilidade muito baixa. A gente sabe também que há um alto índice, alto índice de registros também de casos de acidentes de trânsito nesse período de carnaval, em decorrência, muitas vezes, da imprudência dessas pessoas que acabam ingerindo álcool, ou seja, ainda mais necessário. Fora um número que cada vez é maior de tratamentos e atendimentos que são realizados no Inca, no centro da cidade. Essa ONG, no ano passado, ela conseguiu aumentar em 45% o índice de doações. O Inca tem falado também sobre a necessidade das pessoas que já realizaram a doação, que já estão no período de poder fazer novamente a doação, se dirigam ao centro da cidade, onde fica a sede do Inca, de segunda a sexta-feira, no período da manhã e da tarde. Pessoas a partir de 16 anos já podem realizar a doação até 69 anos de idade. Não é preciso nem fazer um agendamento prévio, é só chegar no local, Adriano, uma facilidade muito grande e que pode salvar muitas vidas. Eu falei com alguns profissionais da área da saúde antes de eu entrar ao vivo e eles confirmam essa situação difícil. Não é só no Inca, obviamente que em diversos hospitais, aqui ao lado, no Hospital Municipal Lourenço Jorge, já se tem um déficit muito baixo também, uma situação bastante complicada. Para cirurgias emergenciais, todos os tipos de sangue são bem-vindos nesse momento, pós-feriado de carnaval. E a orientação é também que empresas possam ceder um espaço, um tempo, para que profissionais que não estão de férias nesse período possam se deslocar para esses locais, não só para o Inca, mas também para os hospitais em que são realizadas essas coletas de sangue. Como essa pesquisa revelou, portanto, o Rio de Janeiro, a capital fluminense, tem sido a cidade com maior déficit em relação a outros estados. Obviamente que São Paulo também apresenta uma deficiência, um déficit também considerável na doação de sangue, mas uma situação que também se repete em Salvador, na Bahia. É um caso, segundo as autoridades da área da saúde aqui no Rio de Janeiro, digamos de calamidade, de extrema urgência, porque o estoque que se tem no Inca, para se ter uma ideia, ele dura para apenas um dia. Então, essa necessidade, essa urgência para que as pessoas se dirijam a esses locais, sempre de segunda a sexta-feira. A grande preocupação, de fato, é que não se tenha mais estoques, ao menos para essa primeira semana, que é aquele período que as pessoas ainda estão retornando das viagens, agora do feriado, ou muitas vezes essas pessoas que permanecem um longo período de férias, e aí a gente sabe que o resultado é esse, é a baixa no estoque do banco de sangue. Portanto, fica aí o alerta, as pessoas que tiverem a possibilidade, procurem esses locais, porque pode mudar a realidade de muitas pessoas que necessitam a grana. É um momento preocupante, fica aqui o apelo por essa doação. O Matheus Coelzer daqui a pouco volta com outras notícias ao vivo de lá do Rio.